Um switch como console, também conta? Conta! Não, quem tem PC não conta não. Conta, claro que conta, mano! Não, não conta. Conta. Relaxa, Carol, eu que mando nessa relação. Ele é o passivo, conta. Que isso? O passivo é o que gasta dinheiro e não coloca nada, né? Que isso, mano? Teve uma conotação muito estranha. Droga.